A lista aqui já. Peço para inscrever. Boa tarde, Sr. Presidente. Quero cumprimentar pelo belo requerimento apresentado. Cumprimentar o Sr. João Rezende, Presidente da ATEL. Cumprimentar o Sr. Eduardo, do Cintetele Brasil. Eu sou muito crítico à telefonia móvel no nosso país. Mas tenho a convicção hoje que o usuário brasileiro não procura melhor hoje serviço de telefonia, mas sim melhor preço. A cabeça do usuário brasileiro hoje já tem na cabeça que as operadoras que atendem, todas elas têm problema de serviço. Todas elas têm problema de cobertura. Uma funciona melhor numa região, a outra perde aqui, uma melhor no dados, outra melhor em voz. Mas tem esse problema hoje no nosso país e o usuário recorre sempre a procurar a melhor oferta para atender. Temos um problema no país, e eu vi a apresentação do Sr. Eduardo Levi, quando fala dos aparelhos piratas. Isso está no Brasil há alguns anos já. É devido a ATEL fiscalizar porque não tem homologação pela agência. mas tem tantos usuários hoje com esses aparelhos, qual a medida adotada para não ser uma medida drástica hoje com usuários que com muita dificuldade compraram um aparelho desse, muitas das vezes em lojas conveniadas da própria rede que está ali autorizada a vender o aparelho. Essa é uma preocupação que a gente tem com o consumidor brasileiro. A preocupação que a gente tem hoje, e eu até agora não consegui e fica essa pergunta para o Sr. João Rezende, foi por que que proibiu a venda de chips no nosso país. Por que teve essa penalidade e no meu ponto de vista com o usuário? Não com a empresa. Eu acho que quem foi penalizado nessa proibição foi o usuário. Porque o usuário da operadora hoje que contrata um serviço no nosso país, ele contrata um pacote, tantos minutos ou o pacote ofertado, ele continuou pagando o mesmo valor no final do mês. E a agência sabe que esse serviço não está sendo entregue. A agência tem convicção hoje que o serviço está deixando a desejar, só que no final do mês a conta desse usuário foi o mesmo valor do contratado sem o serviço entregue. E ali o consumidor que adquire, e eu não quero aqui colocar e nem fazer propaganda para nenhuma empresa, mas tem empresas hoje que tem uma oferta melhor no mercado e vem crescendo no mercado brasileiro. Tem empresas hoje que conseguem atingir melhor o consumidor porque oferta um preço melhor para o consumidor. E essa empresa está sendo penalizada. foi penalizada quando botou uma promoção de final de ano e a agência também interviu ali quando teria o melhor preço para o consumidor. Só que todas as empresas têm estratégia. E todas elas hoje no Brasil têm uma péssima prestação de serviço. Mas um item que me chama muita atenção é que o número de reclamações nos PROCONs do nosso país não é pela qualidade de serviço mas sim por cobrança indevida. Eu posso estar até errado nesse número mas eu estive lendo vejo que o número de reclamações por cobrança indevida é muito grande no nosso país e não pelo serviço ofertado ao consumidores que é de baixa qualidade. Hoje a gente tem um problema no país do usuário hoje e foi discutido fazendo a conexão na própria operadora. A operadora aumentou a forma melhorou a forma de vender e ele fala com ela por tantos centavos ou então fala de graça entre a mesma operadora para aumentar a sua base para virar a competição porque só tinha uma operadora no Brasil que tinha cliente as outras estavam entrando no nosso país e isso era um problema do mercado. Quando a operadora criou essa forma de ligação entre a própria operadora gerou essa competição e estabilizou o mercado brasileiro. Então a base hoje de cada operadora está ficando quase igual para ter a competitividade no mercado porque senão ela só pagava para outra operadora para receber e hoje existe uma preocupação da agência muito grande com isso. Será que com todas essas mexidas que a agência quer propor o consumidor vai ser beneficiado ou o consumidor vai sair perdendo mais uma vez? Será que o consumidor ganha com essas mexidas? Porque o que eu vejo hoje e a agência tinha muita certeza da prestação de serviço e recolhe muito para isso porque a gente tem o Fistel não pode a agência falar que não tem dinheiro para fiscalizar porque existe dinheiro para fiscalizar o que eu vejo hoje é a agência saber que tem um problema e depois deixou chegar uma questão drástica para parar. E da mesma forma eu vejo o sindicato quando vem eu não consigo até isso é uma crítica minha ao setor quando você convida uma operadora para estar aqui é representado por um sindicato que fala pelas quatro operadoras uniforme como o mercado tivesse uma maravilha a gente tem convicção que o mercado não está uma maravilha eu sei que o mercado é responsável por uma boa fatia do nosso PIB é um mercado que vem crescendo é um mercado no Brasil e eu costumo falar que as operadoras de telefone quando chegou no país foi de uma importância tremenda tem sido de uma importância tremenda porque geralmente o primeiro emprego do jovem é num call center o primeiro emprego do jovem é ali atendendo na loja de telefone dá oportunidade ao jovem brasileiro de emprego e quando você vê em todos os shoppings hoje do Brasil está presente todas as marcas de telefone quando chega no final de ano agora é o produto mais vendido do ano passa a ser o telefone sempre o sonho de consumo ainda do brasileiro só que a gente entende hoje que esse mercado tem que ser melhor trabalhado tem que ser melhor assistido pelo nosso país e essa é a minha preocupação as perguntas eu direciono mesmo para a agência para ter a tranquilidade se a gente está no caminho certo ou se a gente vai é rápido daqui a alguns anos tentar corrigir esse erro obrigado obrigado tchau tchau tchau